É isso aí galera, eu sou o André, instrutor de salto duplo aqui Moituba na Queda Livre paraquedismo. E hoje eu vou jogar aquela moça que tá ali, e aí Camila? Muito medo, muito medo, muito medo. Medo por quê? É super tranquilo, a gente vai só se jogar do avião. E aí, você preparada galera? Não, fui sim. Conta aí, quem é a galera que veio com você aí? Ela também? Fer, Greg, Ju. O Sérgio, o Cauê, o Angelo de Débora. É isso aí galera, a gente vai levar essa moça aqui para 4 mil metros de altura, te jogar de um avião. Suicídio, suicídio. É nada, é só isso mesmo. O que? Pelo pra cabeça, tá? Vai! Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! 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 Meu Deus, que treco, que difícil! Mais seis mil! E descer! Merdeu! Nuno! Vai! E aí, como é que foi? A melhor sensação do mundo Valeu, garota Seja bem-vinda Galera, bora fazer que nem a Camila Levanta do sofá Bora curtir essa adrenalina Muito top Vale a pena Valeu O pai tá ali, ó